Música Criado em uma fazenda no interior de Minas, ele transfere esta vivência para as páginas dos livros, transformando-a em poesia. Com livros publicados no Brasil e no exterior, é conhecido principalmente pelas obras dedicadas ao público infanto-juvenil. O Wilson Pereira é o autor convidado do nosso programa Iluminuras, que está começando agora. Música O Wilson Pereira cresceu em Patos de Minas. Autor de vários títulos, tem textos publicados também em antologias poéticas. Um de seus livros foi incluído na lista do Programa Nacional de Bibliotecas Escolares do Ministério da Educação em 1999. Antes de mais nada, eu agradeço a presença do Wilson Pereira aqui no nosso programa Iluminuras de hoje, gravado na biblioteca do TRT da 10ª região, aqui em Brasília. A biblioteca Fernando Américo Veiga Damasceno. E eu começo perguntando a respeito de uma influência que é bastante específica. Porque se você nasceu em Coromandel, eu só nasci em Coromandel, em Minas Gerais, foi criado em Patos de Minas. O estado de Minas tem uma tradição literária muito forte. Existe um jeito mineiro de escrever? O fato, inclusive, de ter convivido em uma fazenda em Minas Gerais até uma determinada idade. Isso é bastante presente na sua poesia? Eu creio que sim, porque o Guimarães Rosa é um escritor que, embora seja universal, ele bebeu na fonte mineira com toda certeza. Foi buscar no sertão a sua inspiração maior para os seus livros, tanto os livros contos quanto para o grande sertão veredas. O Drummond também é um poeta que tem uma mineiridade bastante acentuada, sem falar em outros escritores. E eu, no meu caso, posso atestar que trago essa carga dessa mineiridade, principalmente pela minha vivência no campo, na roça. Eu fui uma criança de fazenda até os 12 anos. Então eu trago para a minha poesia essa lembrança do menino que eu fui na fazenda, sabe? Eu busco muito aí a minha inspiração para a poesia. Eu fui meu como o espaço era do pássaro. Eu me soltava em cantos e plumas pelos campos da manhã. Eu brincava comigo. Eu era eu e o meu amigo. Eu me falava baixo para não espantar o meu silêncio. Eu era pequeno e imenso. Eu vou até mostrar para os nossos telespectadores alguns dos livros onde se pode localizar, inclusive, poemas, especificamente, neste caso, em que essa influência pode ser bastante definida. Como, por exemplo, este livro que é A Pedra de Minas, poemas gerais, que, inclusive, é uma edição que está esgotada com a perspectiva de, talvez, uma nova publicação. É. A possibilidade de uma reedição em breve, que é realmente um livro... Essa é uma antologia que reúne quatro livros que eu tinha publicado. O Escavações no Tempo, que foi o meu primeiro livro. Depois, Menino Sem Fim, Pedras de Minas. E eu incluo também um outro livro que não estava publicado, que é o Decantação. Então, eu juntei quatro livros para fazer essa antologia. Tem 250 poemas. Temos uma curiosidade aqui, que é o fato de que são poemas, nesse caso, que eles são feitos sem uma finalidade, digamos assim, de faixa etária. Mas que a seleção de alguns deles, eu vou até mostrar aqui duas publicações que foram feitas e uma delas derivada, exatamente, do A Pedra de Minas. Mas eu vou, para preservar a ordem cronológica, eu vou mostrar primeiro o Pé de Poesia, que foi incluído no programa do Ministério da Educação. O PNBE. Do PNBE, que é o Programa Nacional de Bibliotecas Escolares. Esse é de 1999, em que ele foi incluído no programa do MEC. E esse livro recebeu também o selo altamente recomendável da FNLJ, que é a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E no outro caso, quer dizer, o Pé de Poesia, ele é um livro que é dedicado especificamente para o público infantil. Isso. E também um outro livro que foi recomendado no mesmo programa, o Voos Diversos. Mas essa publicação que entrou para a lista do PNBE em 2011, ela é especificamente voltada para o público juvenil, para o público jovem. Um pouco mais velho do que, digamos assim, os leitores indicados, quem é o Pé de Poesia, mas também não são um público propriamente adulto. Essa divisão de literatura infantil, juvenil e adulta, ela é muito, digamos, questionável. Porque é certo que há livros para adultos que não são recomendáveis para crianças. Você não vai pedir a uma criança de 8, 9 anos para ler Dom Casmurro, do Machado de Assis. Claro que não faz sentido. Mas o bom livro para criança agrada aos adultos também. Então é um livro que a gente diz de 8 a 80. É o caso deste livro também, do Voos Diversos, que a escritora e professora Maria Antonieta Antunes Cunha, uma grande entendida em literatura de uma forma geral, ela selecionou aqui 36 poemas que ela tirou do livro, da antologia, A Pedra de Minas, Poemas Diversos, para fazer um livro dedicado aos jovens. Então ela agrupou alguns poemas sobre amor, sobre a natureza, então são seis temas diferentes, sobre a poesia, sobre impressões, etc. E organizou um livro destinado ao público jovem. Agora, existe um livro seu, justamente, também voltado para o público mais novo, que aborda uma questão que é bastante presente no mundo contemporâneo e que não se cita a palavra especificamente que reflete esse problema, que é a questão da anorexia, que atinge diversos jovens. Exatamente. Eu vou mostrar a edição em português aqui, que é a rãzinha que queria ser rainha. Você faz, inclusive, um trocadilho aqui com relação a isso. A inspiração poética, ela tem diversas formas de ocorrer. Na verdade, a inspiração para a história vem exatamente desse arranjo, ou desse trocadilho, que é a rainha das rãs ser a rainha. Apenas com um tio eu fiz essa brincadeira, que seria a rainha das rãs, rainha. Então daí, se tem uma rainha, eu pensei, comecei a elaborar a ideia. Hoje não é comum as crianças quererem ser rainhas, as meninas, elas querem ser modelo. Então me ocorreu que uma rãzinha que se achava realmente bonita, quando se olhava nas águas do brejo, mas de repente ela achou que estava com uns quilos a mais. Em nenhum momento eu uso a palavra anorexia, porque o objetivo não era propriamente doutrinar ou ensinar a criança que ela deve evitar essa situação, mas acabou vindo, por acréscimo, na história, na brincadeira com as palavras, vindo essa coisa de mostrar para a criança que a beleza não é só exterior, e nem é bonita só a mulher muito magra. Porque a mulher pode ser um pouco mais cheinha e ser bonita também. Em quantas línguas esse conto foi publicado? Ela já traduziu o livro, já vendeu a tradução para o México, que já saiu, esse Laranita, que queria ser rei, que saiu também na Argentina, e saiu uma versão na Coreia do Sul, não sei, depois você vai mostrar, e uma versão em inglês. Essa versão em inglês a editora está distribuindo em alguns países, em inglês e também no Brasil, porque o livro tem vendido bem em inglês no Brasil também. Como leitor, quais as suas fontes, quais os escritores que gostam de ler? Bom, eu leio muito, quando eu digo muito, mas é muito mesmo, né? Em termos de poemas, um dos poetas prediletos meus é o Marquintana. Tem muitos poetas bons em Brasília com quem eu convivo, mas eu leio não só poesia, eu leio também muitos romances, leio memórias, história, filosofia, e sou também, Ocadu, um incentivador da leitura, porque eu, como escritor, vou muito às escolas e conto a minha história de como eu me fiz leitor, e como a leitura transformou a minha vida, que eu jamais teria me tornado um professor universitário, um assessor legislativo, que foi a profissão pela qual eu me aposentei, e um escritor, se eu não tivesse descoberto antes da leitura. Então, eu mostro isso no meu contato com as crianças, com os jovens, mostrando que a leitura pode realmente transformar as pessoas, né? O Marquintana tem uma frase belíssima que ele diz assim, que os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. É extraordinário, né? O Marquintana faz esse jogo de ironia aí, extraordinário. Que se identiza muita coisa, com toda certeza. Wilson, com essa mensagem, então, eu vou encerrar a nossa entrevista de hoje, desejando muita leitura e muita escrita aí, com a inspiração mineira que nos foi passada hoje para os nossos telespectadores. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade desse contato com os leitores e com os seus telespectadores. Obrigado. Obrigado, Wilson. E tem mais Iluminuras ainda hoje. Não saia daí. Logo depois do intervalo, mais dicas a respeito de leitura e literatura no nosso programa Iluminuras, no segundo bloco, na entrevista com o promotor de justiça, Ivaldo Lemos Júnior. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Olá, o nosso programa Iluminuras de hoje está de volta. Um livro só não basta. Ele gosta de ler diversos ao mesmo tempo e coloca a experiência do direito também nesta leitura. Nós vamos conversar agora com o promotor de justiça do Ministério Público, do Distrito Federal e Territórios, Ivaldo Lemos Júnior. Antes de mais nada, eu agradeço a presença aqui no nosso programa Iluminuras desta semana. Eu gostaria de começar perguntando a respeito desta questão de se fazer a leitura de determinadas obras dentro de um conhecimento que todos nós temos. Todos fazem isso. Mas, no seu caso, como promotor público, isso faz com que haja uma leitura diferente, por exemplo, de livros policiais, inclusive clássicos, até do Brasil, como é o caso, por exemplo, de Rubem Fonseca. Sim. Eu diria que existem dois tipos fundamentais de leitura. A leitura por obrigação, que é aquela que você tem que fazer por dever de ofício, de autos, de processo, de literatura jurídica aplicada aos casos que você precisa desenvolver e leitura por prazer, por deleite, que muitas vezes não tem nada a ver com a sua função e que precisa encontrar um equilíbrio, uma relação de complemento entre uma coisa e outra. No caso específico de romances policiais, pelo fato de eu ser um promotor criminal, existe um espaço que fica bem no meio termo e que enriquece tanto a necessidade que se tem de experimentar a literatura de um modo geral e de ser útil de alguma maneira nas suas atividades profissionais. Isso, às vezes, em determinados momentos não causa até uma certa irritação, às vezes até uma leitura agradável. Mas, muitas vezes, o escritor se permite determinadas licenças poéticas ao fazer a descrição de um determinado fato e adaptá-la ao universo do direito. De vez em quando sai alguma coisa que na vida real não daria certo. Sem dúvida. E talvez um romance policial que não fosse assim, provavelmente seria um mau romance policial. Você quer ver o cinema. O cinema trabalha muito a temática de filmes de tribunais, de investigações policiais, etc. que realmente guarda pouca relação com o que acontece na rotina, na realidade das atribuições nossas. Justamente porque precisa ser mostrada uma coisa interessante, um caso intrigante, cheio de reviravoltas, cheio de surpresas processuais e não sei o quê. E, na realidade do dia a dia, o que existe, na maioria das vezes, são processos que não têm nada de especial, que são julgamentos comuns. Entre os autores de sua preferência, alguns especificamente, eu perguntaria, ou algum que seja uma leitura interessante para quem trabalha especificamente na área do direito? Eu acho que toda literatura de alta qualidade interessa para o jurista e interessa para qualquer pessoa. Para o jurista, de um modo geral, convém lembrar que a palavra é uma das matérias-primas da atividade. porque o direito nada mais é, na sua essência, mais fundamental do que uma maneira de se viver em sociedade, de se compor conflitos que surgem de maneira inevitável. E o direito é uma ferramenta para que isso funcione de uma maneira adequada. Um processo judicial é uma luta em que a força bruta foi substituída por argumentos, por ideias, por provas, e tudo isso é expressado por palavras. Então, o domínio do direito passa necessariamente pelo domínio da palavra. E para dominar a palavra, você tem que ir naqueles que fizeram isso de maneira da mais alta qualidade, que são os escritores. Não necessariamente da literatura jurídica, mas da literatura como um todo. E a primeira pessoa que vem à mente nessas horas é o maior escritor que nós tivemos, que foi Machado de Assis, mas outros também. Quem escreveu bem em português? Ele, Guimarães Rosa. José Lins do Rego. José Lins do Rego foi um dos maiores autores da chamada geração de 30 da literatura brasileira. Junto ali a Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego figura como uma das figuras principais. Até porque José Lins do Rego retratou o chamado Nordeste e o ciclo da cana-de-açúcar. E nesse ciclo, que o primeiro romance é Menino de Engenho, o José Lins do Rego expõe um pouco do que é a decadência dos engenhos de cana-de-açúcar, a miséria que acontece ali no Nordeste naquele momento. Além de retratar essa questão, esse embate entre o espaço, o homem e o espaço nordestino, as condições sociais e econômicas desse Nordeste, ele vai retratar também a não adaptação do homem à modernidade. Principalmente daqueles grandes senhores de engenho que não se adaptam e não conseguem acompanhar a evolução da usina. Do ciclo da cana-de-açúcar, que nós temos grandes obras, Menino de Engenho, Bambuê, Doidinho, Menino Ricuardo e Usinas, a gente tem Fogo Morto. A obra retrata personagens muito bem construídas. E Vitorino Carneiro da Cunha é um dos personagens que mais metaforizam essa questão dessa adaptação do homem, e essa passagem do tempo, né? Ele, Vitorino Carneiro da Cunha, não precisava de ninguém para viver. Se lhe tomassem a casa onde morava, amaria a sua rede por debaixo de um pé de pau. Não temia desgraça, não queria riqueza. A utilização da palavra, ela se desenvolve ao longo do tempo. Há formas de se escrever e de se falar que, em determinados momentos, cria até um certo modismo. Por outro lado, aqueles textos que são clássicos, têm uma universalidade, como, por exemplo, falando-se de peças jurídicas, Rui Barbosa. Uma peça dele escrita no início do século passado, até hoje, várias peças são consideradas exatamente clássicos. Esse princípio de que os clássicos, do ponto de vista literário, são essenciais, valem também do ponto de vista do trabalho com a palavra, especificamente para a elaboração de peças jurídicas? Vale, mas é claro que é preciso fazer uma adaptação. Porque uma peça jurídica não é exatamente uma peça literária. A peça literária tem um compromisso principal de passar um valor estético. A própria essência da definição das manifestações artísticas, de um modo geral, que passam pela questão do não utilitarismo da arte. O direito não. O direito é bastante utilitário. Uma peça jurídica, uma petição inicial, uma denúncia, uma contestação, uma razão de recurso, ela tem um objetivo muito específico, que é convencer o juiz a dar um bem da vida, como se diz em direito, etc. Então, existe um compromisso do jurista na redação da sua peça, que tem a ver com beleza, com perícia, sim, mas também tem a ver com clareza, com objetividade de atingir o objetivo que ele quer. Então, muitas vezes, um jurista, para florear, achando que está escrevendo uma peça com impacto estético, ele acaba produzindo uma peça prolixa, confusa, que não vai ter uma boa aceitação e, portanto, um bom resultado. Rui Barbosa escrevia maravilhosamente bem, mas causaria um estranhamento se alguém fizesse uma sustentação oral num tribunal hoje, com o mesmíssimo estilo, com o mesmíssimo vocabulário que ele usava na época dele. E é possível se perceber a diferença entre uma peça prolixa e uma peça que é aprofundada num determinado tempo? Sem dúvida. A peça prolixa, o efeito principal que ela, de certo, vai causar é o aborrecimento. Além de leitor, como abordamos nessa primeira parte da nossa entrevista, também existe a sua atividade como uma pessoa que escreve, que produz textos, não apenas como promotor, mas também já tem artigos, crônicas, inclusive, publicados. São pessoas diferentes na hora de se fazer os dois textos? Acho que sim. As crônicas que eu tenho escrito têm um viés jurídico, mas têm uma certa liberdade também. Eu acho que as pessoas diferentes surgem em função de necessidades diferentes, de necessidades de leituras diferentes, que acabam criando um leitor e, assim, também um escritor, que não fica preso apenas no universo jurídico, no mundo dos tomos, dos manuais. Isso, Carlos, é de cada um. Não sei se existe um certo ou um errado aqui. O que eu acho que existe é, dentro de cada um, uma chama que é composta de uma paixão, de uma necessidade, de um sentimento de vaidade ou de generosidade, que você desenvolve da maneira como você consegue. E quando eu digo generosidade, o que eu quero dizer é que, quando você escreve e publica, você se expõe, você coloca aquilo que você aprendeu, aquilo que você conseguiu compreender em função de outras pessoas, e você passa a estar sujeito ao julgamento delas. As pessoas podem te criticar duramente. Você está correndo esse risco. É uma maneira que você tem de existir no mundo, que é uma maneira perigosa. Mas que se existe isso dentro de você, isso acaba acontecendo de uma maneira ou de outra. Por isso que a literatura não é para todas as pessoas. Talvez num sentido muito rudimentar, como um instinto, mas não num sentido de você realmente parar para fazer alguma coisa, para produzir alguma coisa, para se expor dessa maneira. Isso daí já precisa de um algo mais que as condições objetivas da vida vão te proporcionando a partir de alguma coisa que existe dentro de você. Uma frase sua é, escrever nem sempre é uma atividade prazerosa, mas é um desejo invencível. Exatamente. Nem sempre. É muito discutido isso. Isso daí é uma pergunta que se faz para todos os escritores, e as respostas são muito variadas. Para algumas pessoas é tremendamente doloroso, para outras não tanto. Isso é de cada um. Cada um tem a sua relação muito íntima com o mundo das ideias, das letras, dos livros. Como leitor, como escritor, e dentro da mesma pessoa existem momentos, existem fases, existem obras. Doutor Ivaldo, eu queria agradecer muito a sua participação, desejar boa sorte nas duas atividades paralelas, como promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, também como escritor, produtor de artigos, mais de 200 crônicas e artigos já publicados, e quem sabe um dia, talvez, conseguir trabalhar exclusivamente com a literatura, com a produção de artigos. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer. E aqui vai ficando esta edição do nosso programa Iluminuras de hoje. Temos encontro marcado, portanto, na próxima semana, com mais uma edição da nossa revista eletrônica sobre literatura, aqui na TV Justiça. E aqui vai ficando esta edição do nosso programa.